Obviamente que olhamos para a situação atual com grande preocupação. A comunicação social é estruturante no funcionamento do nosso Estado de Direito e da nossa democracia. O contributo que a comunicação social tem dado ao longo destas décadas à qualidade da democracia tem sido extraordinário e deve ser preservado e deve ser defendido. Este grupo em particular representa órgãos de comunicação social muito importantes e que são órgãos de comunicação social que foram ganhando ao longo dos anos o respeito e com uma grande credibilidade junto da sociedade portuguesa. Nós olhamos com uma grande preocupação. Nós desejamos que esta situação seja superada o mais depressa possível. Que a prioridade seja mesmo conseguir solução para o pagamento dos salários aos trabalhadores destes órgãos de comunicação social. Mas a nossa preocupação é com este grupo de comunicação social em particular, mas com toda a comunicação social. E nós queremos e vamos encetar as diligências necessárias para podermos reunir com os sindicatos jornalistas, não só para tomarmos um conhecimento junto de quem representa os jornalistas sobre a realidade vivida pelos trabalhadores destes órgãos de comunicação social, mas também para podermos ter o panorama geral da comunicação social no país, porque obviamente é central para a qualidade da nossa democracia termos uma comunicação social a funcionar de forma saudável, independente e com qualidade.